Mestre, minha ex me bloqueou no WhatsApp, falou que estávamos falando demais, pediu um tempo pra gente, entende? As coisas em quatro dias, me mandou um MSN, porra, ainda existe isso, uma mensagem de bom dia, beleza. Eu respondi do jeito dela, espelhamento, bom dia. Cássio, olha, presta atenção. Ó, isso aqui é interessante. A galera, quando está fazendo a reconquista, sempre tem aquela coisa de achar que pode brigar contra o tempo. Esse é o maior erro de vocês, mano. O tempo não está contra vocês, ele está a favor de vocês. Então, assim, quando você sai do relacionamento, na verdade, não é que você saiu, você foi jogado, né? Ela falou, não quero mais. Aí você fica desesperado. Pô, mano, e agora? O que vai acontecer? Pô, ela vai dar pra outra, ela vai pegar a outra. Calma, mano, calma. Relaxa. Primeiro, quer reconquistar rápido? Mantenha a sua postura. Ignore, valorize. É, ignore. E quando eu falo ignorar, não é tipo assim, fechar as redes sociais. É o primeiro erro de vocês. Isso mostra imaturidade. A menos que tenha ofensa, aquela pegada toda aí, não. É melhor bloquear e depois de bloqueio. Eu já falei isso nos outros vídeos. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Nesse caso aqui, irmão, o que você tem que fazer? Ela mesmo acaba se sentindo impressionada. E outra, você não quer ser o amigo dela. É aí que tu entra na frente, Zoli. Você precisa mostrar que sim, você é o ex-namorado dela. É o cara que ia pra cama com ela. É o cara que, mano, conhece segredos dela. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Já que ela falou que não queria mais, só que, Cássio, ela deixou esse Cássio. Você precisa dar um tempo, cuida de você, entende o que aconteceu, mano. Porra, onde eu errei? Onde ela errou? Porque ela tem a parcela de culpa dela também. Onde ela errou? Ela me cobrava muito e eu era muito reativo. Eu era muito ciumento. Como é que era a pegada? Aí você vai contornando isso e, quando ela chegar a te mandar uma mensagem, mesmo que seja um bom dia, tu desenrola com uma novidade. Oi, bom dia. E seja breve. Um exemplo. Olá, meu guerreiro. Rapidinho, eu dei uma pausa no vídeo pra você entender. Você vai clicar no link agora, vai baixar o Facebook sobre Reconquista. E depois, você continua vendo o vídeo aqui. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Vai lá, vai te ajudar muito na tua Reconquista. Tamo junto. Shalom. Vou deixar você ver o vídeo. Bom dia. Ela te dá um bom dia. E tu vai lá e fala. Ô, bom dia. Tudo bem? Pô, como é que você tá? Aí ela vai te responder. Quando ela te responder de novo. Ah, eu tô bem. E você? Você fala, meu, eu tô aqui numa pegada. Tô trabalhando. Tô estudando. Tô fazendo um projeto. Tô fazendo um curso. Outra hora a gente se fala, tá bom? Ponto. Eu planto a novidade e saio. Eu já falei pra vocês que o cérebro precisa de uma programação. A programação, ela tem que ser inserida. São sementes emocionais. Não adianta tu chegar aí. Ah, ela me deu bom dia. Agora eu vou falar com ela. Eu vou parar de trabalhar. Eu vou parar de comer. Eu vou parar de fazer o que for. E eu vou dar atenção pra ela. Vai rodar. Pode escrever o que eu tô te falando. Se tu fizer esse caminho aí, segunda parte, tu roda. Por quê? Porque ela só tá te testando. Ela tá querendo ver até aonde você tá dela. É isso. Porra, e tu não quer ser um amigo dela? Quer ser confidente dela? Tem guerreiros aqui que ficam tanto nesse bate-papo que a mina vem e fala assim. Ah, eu tô namorando, mas ele não me completa. Eu quero que ele se exploda, mano. Eu quero que ele vá tomar um banho na praia. É, eu não vou falar a palavra pra vocês estão ligados. Né, relaxa. Né, eu não tô nem aí, parceiro. Eu quero que o cara se lasque. Mas o que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu tenho que cuidar de mim. Aí, nesse momento, eu tenho que me distanciar. E quando ela me chamar, eu vou conduzindo ela pro meu mundo. Eu dou as cartas. Eu quero que vocês entendam que esse espaçamento que você tem que fazer, Cássio, é você que dá as cartas. Tem que ser no seu tempo e não no tempo dela. Guarda isso pra você não errar. Valeu, mano? Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto.